Olá, estamos de volta e nessa primeira temporada a gente tem como cenário esse lugar lindo, que é o Salão Nobre do Museu das Minas e do Metal, que fica aqui no Circuito Liberdade da Praça da Liberdade. O nosso muito obrigada mais uma vez a toda a equipe do museu que preparou esse cenário lindo para a gente. A gente está falando hoje sobre as plantas medicinais e o Paulino, que está aqui comigo, ele faz parte do grupo Milefolio, que estuda as propriedades dessa planta. Vamos conhecer melhor esse trabalho. A maior coleção de plantas medicinais do Brasil está neste parque. Aqui fica o centro especializado em plantas aromáticas, medicinais e tóxicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Além de pesquisar e catalogar as diferentes espécies, o centro esclarece dúvidas sobre os tratamentos naturais. É um espaço criado para atender a população nas questões todas relacionadas às plantas medicinais, porque existe muita dúvida, muita planta que o pessoal acha que tem estudo comprovando que não tem, ou nome de planta parecido, plantas diferentes com nomes iguais. Existe muita confusão na área das plantas medicinais. 95% das plantas cadastradas aqui não são de origem brasileira. É porque aqui no país não há muito estudo nessa área ainda. Mas duas que chamam a atenção já eram usadas pelos índios há um bom tempo. É o jambu, essa que tem uma florzinha amarela, que tem uma função de anestesia. E outra é a estévia, que tem essas florzinhas brancas. Ela é usada na fabricação de adoçantes. É bem provável que a nossa fauna guarde segredos que nós nem imaginamos. A nossa fitoterapia é baseada quase exclusivamente com plantas de outros continentes. Por exemplo, hortelã, manjericão, orégano, capim santo, citronela, transar, nada disso é planta brasileira. As plantas brasileiras continuam no mato, nas florestas, e o pior, sendo destruídas e substituídas por outras culturas. Então nós temos ainda todo um trabalho de recuperação e de estudo das plantas brasileiras. O estudo das plantas medicinais não é só para a academia. Esse grupo aqui, por exemplo, já se reúne há 16 anos para trocar experiências e conhecer melhor as propriedades dessas plantas. A turma do milefolio já se encontra há 16 anos no Parque Lagoa do Nado, região norte de Belo Horizonte. Nas reuniões mensais, todo mundo aprende e também ensina um pouquinho. Esses conhecimentos populares e científicos, porque há uma troca, a comunidade vem, pede alguma assistência, traz uma plantinha para ser identificada. A gente identifica, quando a gente não sabe, a gente leva para o FMG para ser identificada, traz de volta a identificação da planta. E a gente tem troca de vários tipos de saberes. No grupo, tem médico, farmacêutico, dona de casa, engenheiro. O José Miguel é apicultor e também divide o conhecimento com os colegas. São plantas que a gente, dia a dia, a gente consumia. Não sabia tão importantes dessas plantas, como verdura e outras coisas também, as vitaminas que contém em cada uma delas. Já a Fernanda é artesã e trouxe a receita de um licor de rosas que estava assim, ó, hum, uma delícia. Já estava num processo de procura de alternativas que não fossem a medicina tradicional, que não seja a alimentação que nos é oferecida, né? Então eu vim atrás de mais informações a respeito do poder das plantas, a respeito das terapias que a gente pode usar sem agredir muito o nosso corpo, nosso organismo. A Sabrina, que já participa há três anos, não perde um encontro. Como servidora pública, eu trabalho no Centro Cultural Venda Nova e lá consegui coordenar alguns projetos que também a gente trabalha com as plantas medicinais, além de fazer lá uma horta, chamada de Horta Compartilhada, onde eu vou tentando também levar esse conhecimento daqui para os meus projetos, tanto na vida profissional quanto na minha vida, né, mesmo para o meu cotidiano pessoal. Sempre aqui na Lagoa do Nado, sempre aos terceiros sábados de cada mês, a partir das nove da manhã, o grupo é aberto. Toda e qualquer pessoa que tiver interesse com planta, principalmente planta medicinal, está convidada a vir para o grupo. Isabel, você desenvolveu aí uma atividade importante no Parque Burlemax, que fica na região do Barreiro. Conta para a gente como é que foi esse trabalho. Então, quando eu cheguei lá, a área era muito grande e resolvemos então revitalizar por partes. Aí chegou, para a gente estar cuidando desse espaço, e os jardineiros encontraram as plantas muito, e eles falaram que está fedorenta. E aí me chamaram, né, antes de capinar, por sorte, e aí eu detectei que alguém já tinha feito ali uma horta medicinal. E resolvemos então revitalizar esse espaço e criar então esse espaço da horta medicinal. E aí foi maravilhoso, né, porque foi onde eu conheci o Paulino e tantos outros raizeiros e raizeiras, né. A Maria das Graças também nos conheceu, e aí ampliou o nosso trabalho e o nosso conhecimento. E a própria comunidade passou a tomar conta daquele espaço, levando plantas para lá. É muito importante a gente ter lugares abertos, né, espaços públicos, onde a gente até mesmo possa plantar você mesmo, né, aquilo que você precisa, aquilo que você acredita. E lá as pessoas tinham essa liberdade, né, Isabel? Tinha, porque o mais importante era a troca de saber e de mudas, né. Então eles levavam o que eles precisavam, me perguntavam para que servia, ou também me ensinavam, né. Porque nós também não sabemos tudo, temos sempre algo a aprender. E aí era aquela troca maravilhosa, resolvemos então fazer encontro das raizeiras. O intuito era resgatar e colher dados, inclusive da minha mãe, o dia a dia era muito grande, né, era muito corrido, e fazendo esse encontro a gente ia colher depoimento dela, de tantas outras pessoas. Antes de ir embora, deixasse saber para a gente, para quem se interessasse. O último tinha cerca de 300 pessoas, né, Paulina? Teve o lançamento de um livro, que é Maria das Graças, e hoje a gente sente, né, porque acabaram com essa horta medicinal. Eu fiquei muito triste, né, porque foi um trabalho muito árduo e gratificante. E, infelizmente, né, o poder público é assim. Alguns projetos só existem quando você está ali. É importante, né, histórias como essa, Raquel, para lembrar o poder público, de reativar esses espaços, esses parques. Quais são as políticas hoje da Anvisa, ou do próprio poder público relacionadas às plantas medicinais? Em 2006, o governo lançou a Lei de Política Nacional de Plantas Medicinais e incentivou a utilização de plantas medicinais ao SUS. Então, ele deu amplo acesso à população brasileira, não só utilizadas às plantas medicinais também, como outras terapias também complementares, como a homeopatia, como a acupuntura também, né. Então, muitos estados e municípios já estão trabalhando para trazer a questão das plantas medicinais para atenção primária à saúde, primária, secundária, terciária à saúde também, né. E o marco, na verdade, do medicamento fitoterápico qualidade no Brasil surgiu em 1995, quando a Anvisa, ela veio com a primeira legislação para o registro de medicamentos fitoterápicos. Hoje, essa legislação, ela já foi modernizada, ampliada, adequada, né. A última revisão foi em 2014, que é a RDC 28, que trata sobre o registro de fitoterápicos. E essa legislação, atualmente, aceita o registro de plantas medicinais baseadas em tradicionalidade. Ou seja, aquelas plantas medicinais que têm uso milenar, que já é reconhecida a sua atividade farmacológica ou biológica, e que elas não têm efeitos tóxicos, isso seja comprovado para a Anvisa, é registrado como medicamento fitoterápico também. Caso contrário, se é uma planta que não tem tradicionalidade, né, é necessário que se faça todos os estudos pré-clínicos e clínicos, além de toxicológicos e toda a validação química para a eleição de marcadores, para que aí realmente desenvolva um medicamento à base de plantas medicinais, mais precisamente falando fitoterápico. Minas Gerais, gente, é um lugar, realmente é um estado muito rico nessa área? Com certeza. O que você acha, Isabel? Nós temos três biomas em Minas Gerais, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. É isso mesmo? A Cerce-Pó hoje é considerada, tanto as plantas medicinais lá, quanto no Amazonas. Porque no Amazonas tem muitas plantas que nós nem conhecemos, mas as plantas conhecidas na Cerce-Pó e no Amazonas, Cerce-Pó tem mais plantas. Então a pirataria está lá, é fiscalizada, mas tem a pirataria. O que é pirataria de plantas medicinais? São países que vêm com o intuito de estudar, entram na faculdade, mas no final são contrabandistas. Leva-me, 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 leva-me para outros países. Vai lá, conversa com... Quem tem conhecimento hoje de plantas medicinais são os mateiros, são as pessoas que fazem carvão, que cortam a árvore. Eles têm a tradição e esse conhecimento antigo. E sabem como usar e como fazer os remédios. E eles vão lá e são ludibriados. Dá 10 reais, leva um saco de suma roxa, leva um saco de semente de sucupira. É a chamada biopirataria, não é? Biopirataria. 15 reais um saco de semente de sucupira. Para eles falam assim, não, para nós vamos jogar fora mesmo. Dá 15 reais que dá para fazer, tomar uma cachaça. É mato mesmo, está vasto. Porque eles não sabem que isso daí vai acabando. Então, a suma roxa é a planta que meu pai usou quando era menino. Tratar a ciflis. Então, esse problema de depurador de sangue é maravilhoso. E eu uso até hoje, tem ela vinda da cerce pó. E a gente não pode deixar de falar, gente, em se tratando aqui das terras mineiras, do mercado central. Que é onde muitos de nós procuram por essas plantas medicinais quando estão querendo fazer um chá, algum banho, alguma coisa nesse sentido. Vocês também usam muito o mercado central? Que cuidados que a gente tem que tomar? Olha só. Como eu tenho minha família que mora no interior e na nossa casa também tem muitas plantas e passei a conhecer muita gente, então eu não vou lá. E o que eu acho que tem que se considerar é que lá tem pessoas que levam a sério e que não fazem daquelas ervas apenas um mercantilismo. Mas é preciso conhecer as ervas para que você cumpra com seriedade e com tranquilidade. A partir do momento que você adquire o conhecimento, já que vende de tudo lá, pode-se também vender ervas medicinais. Mas é preciso ter critério, ter responsabilidade e saber que você, no caso, o dono da loja, ele pode estar fazendo a pessoa se curar ou ele pode estar matando a pessoa quando ele vende uma erva errada e não ensina a propriedade nem a quantidade. Muitas vezes a gente cobra gato por lebre, né? A questão da adulteração, a questão da conservação também. De acordo com a conservação, você pode ter crescimento microbiológico nesse material vegetal. Aí você tem a alteração das substâncias presentes ali, né? E muitas vezes formando metabólitos que são tóxicos. Então, tem que se tomar muito cuidado mesmo. Essa questão é uma questão importante a se considerar na utilização de plantas medicinais. E, gente, para a gente encerrar o programa, que infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, eu queria que cada um falasse rapidamente sobre a importância de se manter esse conhecimento, essa tradição e esse saber popular, de ser passado adiante para as futuras gerações. Isabel. O meu recado vai para a juventude. Sente perto do mais velho. Pega seu caderninho. Hoje em dia está a moda do celular. Grava tudo o que ele sabe. Porque eu fiz isso. Eu larguei tudo. Sentei perto da minha mãe. Para ela passar para mim um pouco, né? Do saber dela. Então, larga um pouco dessa tecnologia e para esses joguinhos. E passa a conhecer e saber da sua história. Principalmente das plantas medicinais. Porque é uma história maravilhosa. As plantas curam. Ela precisa ser preservada. Porque, infelizmente, os gringos estão levando as nossas ervas para fora. E o próprio brasileiro não se interessa. Então, vamos conversar com o nosso povo que sabe da cultura tradicional. Os índios, os negros. E para a gente estar preservando a nossa história. A nossa história passa pelas ervas medicinais. Seu Paulino. Eu também falo o seguinte. Exatamente, exatamente quando vem uma epidemia, uma pandemia, que as pessoas ficam aí perdidas. E vão procurar aonde. Então, as plantas medicinais têm resposta para muita coisa que nós ainda não temos. Esse conhecimento, às vezes. Então, tem que apelar pelas faculdades para nos dar apoio. Porque os raizeiros mesmo, eles também estão... Não tem mais raiz. Não tem mais planta. Então, hoje nós temos que cultivar as plantas. Quando você comentou do problema da liberação de certos medicamentos. O maiteno ilicifolha, que é a espinha era santa, então a Anvisa liberou. Mas quem que plantou a maiteno? Aonde colher essa maiteno? Quem tem essa maiteno? Então, ela precisa ser, no mínimo, cinco anos de plantada. Então, se vier a lei hoje, só daqui cinco anos que vai ter a folha. Então, esse conhecimento tem que ser passado agora para começar a plantar para daqui cinco, seis, dez anos ter os medicamentos. E o nosso tempo é pouco. Tá certo. É isso mesmo. Eu vou fazer coro, né? A Isabel, o seu Paulino, para a juventude. Esse conhecimento, ele tem que ser mantido. E muito além disso, né? Eu, na sala de aula, junto aos meus alunos, eu faço um trabalho grande para que eles se apaixonem pelas plantas medicinais e que eles arregassem a manga porque a gente, na verdade, menos sabe do que sabe. E muitas plantas brasileiras têm a sua utilização tradicional, mas nós ainda não temos conhecimento científico se realmente elas têm atividade e têm atividade sem toxidade. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população e também agregar valor ao que é da nossa cultura. Na verdade, uma cultura mista são as plantas medicinais trazidas pelos portugueses, pelos africanos, pelo povo brasileiro. Então, nós temos que validar a voz popular e usar esses medicamentos com racionalidade. E para isso a gente precisa trabalho. Então, a gente conclama a juventude mesmo, aos nossos alunos que se empolguem com esse assunto, que, na verdade, é um assunto fascinante, apaixonante. Quem trabalha com, ama, na verdade, é um trabalho de paixão. Então, a gente tenta fazer com que os alunos se apaixonem também e que façam o nosso Brasil crescer com saúde. E muito obrigada a vocês por trazerem essa cultura tão rica e partilharem aqui com a gente. Muito obrigada também a você de casa pela sua companhia. Te espero na próxima quarta, às oito da noite. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri